A Câmara dos Deputados entra no quarto dia seguido de votação da nova Previdência. O texto base já conseguiu sim de 379 deputados que agora votam os destaques. Três foram aprovados ontem, ainda faltam oito. Quem explica pra gente ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O dia hoje aqui na Câmara será dedicado a finalizar a apreciação desses oito destaques ao texto base da reforma da Previdência. A previsão é que os trabalhos comecem às dez e meia da manhã. Ontem os deputados foram até às duas da madrugada, mas não conseguiram finalizar a votação de todos esses destaques. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer votar ainda hoje o segundo turno. Mas ele ontem mesmo, ele admitiu que isso pode ficar para a semana que vem, caso ele não consiga, caso não se consiga a mobilização necessária. Agora, quanto aos destaques apreciados ontem, foi aprovada a redução do tempo mínimo de contribuição para os homens, que caiu de 20 para 15 anos em relação ao texto base. E o das mulheres caiu de 40 para 35 anos o tempo de contribuição para terem direito a 100% do valor da aposentadoria. Também foi aprovada a emenda que reduz a idade mínima de aposentadoria para policiais que servem à União, no caso aí daqueles ainda que se enquadram em regras de transição. E hoje devem ser debatidos aí destaques relativos à pensão por morte para quem não tem renda fixa e também uma suavização aí das regras de transição para os professores. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.